As dificuldades que Israel possui em operar missões por trás das linhas inimigas para um provável e devastador ataque nas principais plantas nucleares persas são notáveis. E isso foi analisado em vídeo anterior, que mostrou como os israelenses devem se adaptar ou aperfeiçoar seus caças de superioridade aérea para acoplar bombas capazes de destruir bunkers sofisticados. No último domingo, 29 de janeiro, um ataque de drones israelense dentro do Irã atingiu uma instalação avançada de produção de armas em um ataque que Israel acredita ter alcançado com sucesso, de acordo com pessoas familiarizadas com as discussões sobre a operação. A missão foi executada pela Agência de Inteligência de Israel, Mossad, e teve como alvo um local do Ministério da Defesa em Sfahan, no centro do Irã, atingindo um prédio em quatro áreas diferentes com ataques de precisão. Fotos de satélite mostraram o que parecia ser um dano menor no telhado do local, mas as pessoas familiarizadas consideraram a missão bem-sucedida, sem dar muitos detalhes. Mas os ataques foram superficiais e não profundos. Seriam as prévias do tão prometido plano judeu para encerrar de vez as atividades do programa nuclear persa? Uma operação bem-sucedida com o uso de drones mostra a vulnerabilidade do Irã contra dispositivos aéreos muito reduzidos e em baixa altitude, suficiente para atingir infraestruturas críticas ou sistemas defensivos de respaldo ao programa nuclear persa e assim desencadear outros ataques em massa. Mas é preciso muita cautela, haja vista que o Irã possui sistemas antiaéreos sofisticados. O Irã opera uma série de instalações que realizam as diferentes etapas do ciclo do combustível nuclear. Para isso, possui sete locais estratégicos de desenvolvimento de energia e produtos para fins armamentistas nucleares. Sendo o Centro de Pesquisa e Produção de Combustível Nuclear de Sfahan, o maior centro de pesquisa nuclear do Irã, cerca de 3 mil cientistas trabalham no local. Há um pequeno reator de pesquisa no local e os planos para um reator maior em instalações de enriquecimento de urânio foram reconhecidos. A planta de enriquecimento de Natanz, a instalação de enriquecimento de urânio. Durante as inspeções em 2003, os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica encontraram partículas de urânio altamente enriquecido. O Irã alegou que o contaminado era do país fornecedor, que não foi identificado. A Unidade de Combustível Nuclear Ardecan, a Universidade Sharif de Tecnologia em Terã, o Centro de Pesquisa Nuclear de Rudan em Faza, o Centro de Boucher, com dois reatores sendo desenvolvidos com auxílio russo e o Centro de Pesquisa de Energia Atômica de Bonab. Tais instalações são os maiores alvos atualmente de Israel e estão próximos de serem atingidos mediante missões aéreas exclusivas. Porém, como já destacado no canal, a nação judaica precisa resolver dois importantes empecilhos. O mais fácil deles, talvez, seja comprar e modificar a nova variante do F-15, o F-15EX, que Israel deseja adquirir 25 deles, para assim transportar o GBU-57 americano. Assim sendo, o F-15 deve ser capaz de decolar com o peso máximo de decolagem de cerca de 80 mil libras, após ser modificado. De fato, montar um GBU-57 na linha central do F-15EX será uma tarefa monumental e, possivelmente, quase impossível. Mas a força aérea israelense é conhecida por ter conseguido o impossível em várias ocasiões passadas, incluindo desafiar os americanos em ataques orquestrados contra alvos iranianos sem autorização. Quer ajudar o canal na continuidade do nosso trabalho diário aqui no YouTube? Faça um pix para a chave, canalaramelitaroff.com. E outro empecilho, particularmente mais difícil, é buscar o apoio dos Estados Unidos para as operações com missões de cobertura aérea e diálogo com nações árabes na região, que forneceriam o espaço aéreo. A questão principal é, o Pentágono e o Departamento de Estado, com a Casa Branca, venderiam a bomba GBU-57 a Israel? Até agora tem sido um não absoluto, mas tudo isso pode estar prestes a mudar com o governo americano considerando ativamente a remoção da proibição da venda dessa munição. A Força de Defesa Israelense tem um parceiro disposto a executar a tarefa. Já destacamos que o provável é o F-15EX no quadro de aeronaves de superioridade israelense, que poderá ser modificado para acoplar o GBU-57, mesmo que a Boeing não forneça condições. É apenas uma conjectura, porque se Israel puder lançar uma bomba de penetração maciça como o GBU-57, Israel terá uma vantagem militar qualitativa e uma ameaça às instalações nucleares do Irã. Mas também deverá estar pronta para a retaliação. Isso envolve mais armamentos americanos em meios antiaéreos. Esforços estão em andamento por dois membros da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos para introduzir legislação que libere as vendas de GBU-57 para países selecionados, sendo Israel o primeiro e possivelmente o único candidato. A GBU-57, também chamada de Massive Ordnance Penetrator, ou MOP, foi desenvolvida no início de 2000 e a mais poderosa arma destruidora de bunkers. A USAF também tem uma nova arma de penetração profunda, chamada de Global Precision Attack Weapons, ou J-PAL, sendo desenvolvida para o bombardeiro, furtivo e secreto B-21 Raider. O J-PAL é um produto do que a USAF chama de penetrador de próxima geração. Espera-se que ele seja muito menor em tamanho e peso, quase um terço do GBU-57, e provavelmente será montado também em um F-35. Israel pode ter uma opção de descartar o GBU-57 se disponibilizado. A plataforma alternativa pode ser uma aeronave C-130 modificada. Pode-se lembrar que em algum momento de 2017, o presidente Trump autorizou um ataque aos túneis do ISIS no distrito de Akin, na província de Nangarhar, no Afeganistão. A missão foi pilotada por um C-130 modificado, chamado de MC-130, que carregava um GBU-43 Moab, pesando cerca de 22 mil libras. Entretanto, os terroristas não possuíam sistemas defensivos de última geração, diferente dos persas. Se os Estados Unidos fornecerem F-15 EX e GBU-57 a Israel, um ataque às instalações nucleares do Irã seria inevitável. Mesmo sem um F-15 EX, por exemplo, Israel poderá executar então a missão, modificando seu C-130 existente para transportar o GBU-57, o que seria muito arriscado, frente à alta vulnerabilidade de um dispositivo pesado em pleno espaço aéreo inimigo, que conta com os eficientes sistemas anti-aéreos Bavar-373, que rastreia e intercepta alvos a mais de 400 km de distância, com seus novos mísseis Sayad-4B. O YouTube segue reduzindo o engajamento e monetização de muitos canais, como o Aramelitar, por conta dos temas sensíveis que abordamos aqui. Então peço sua ajuda para manter o nosso trabalho diário através de um pix, canalaramelitaroff.com. Agradecemos a sua presença e convidamos para se inscrever no canal e ativar o sino de notificação, e seguir o nosso canal lá nas redes sociais, Twitter e Instagram, pelo arroba Aramelitaroff. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho